Em poucos minutos eu vou te mostrar que aprender a tocar violão não é essa coisa difícil que te contaram. Seja muito bem-vindo a sua primeira aula para iniciantes. Fala, tocador! Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. O objetivo aqui é te ajudar a realizar o sonho de tocar violão. Então já considere se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e também deixar um like aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai te ajudar bastante. Muita gente tem o sonho de aprender a tocar violão, mas acredito que é uma coisa super difícil, complicada, que você precisa nascer com um dom especial para conseguir tocar. E na verdade não é bem assim que funciona. Qualquer pessoa consegue sim aprender a tocar violão se tiver vontade, dedicação e seguir uma boa metodologia. Você não vai aprender a tocar em sete dias, como pessoalmente por aí, mas com dedicação você consegue sim aprender de uma forma divertida e de uma forma leve. E nesse vídeo aqui eu vou te dar uma visão geral para você começar a aprender a tocar violão. Vamos começar com a forma correta de segurar o violão, segurar aí o seu instrumento. A gente tem basicamente duas formas de segurar o violão. Uma é da forma que eu estou segurando aqui, com o violão apoiado na perna direita, que é a forma mais popular de a gente segurar o violão, que você vê a maioria das pessoas tocando. A outra forma é a forma clássica ou erudita, que é apoiando o violão aqui na perna esquerda, dessa forma aqui. Geralmente você coloca até um apoio de pé, aqui embaixo, no pé esquerdo. Também é uma forma correta. O importante é você conseguir manter uma postura confortável, com a coluna ereta, para você não sentir nenhum tipo de dor, nem nada. E também para te favorecer tecnicamente. Daí você pode optar pela posição popular ou pela posição erudita com violão na perna esquerda. As duas formas estão corretas. Como eu disse, o importante é manter uma postura confortável, que vai te favorecer na parte técnica aqui no violão. O violão tradicional tem seis cordas. A gente também tem violão de sete cordas, que é muito utilizado para tocar samba, por exemplo. Mas o violão tradicional são seis cordas. E a gente sempre vai contar essas cordas de baixo para cima. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda. Sempre contando aí de baixo para cima. Na afinação padrão, que é a afinação mais utilizada, a gente vai afinar as cordas do violão nas seguintes notas. A primeira corda vai ser a corda Mi. A segunda corda, a corda Si. A terceira corda, a corda Sol. A quarta corda, a corda Ré. A quinta corda, a corda Lá. E a sexta corda, a corda Mizona. Eu vou deixar aqui no card para você assistir um vídeo onde eu ensino você afinar o violão com o aplicativo de celular. Se você está começando agora e ainda não aprendeu a afinar o violão, vai lá, dá uma pausa aqui nesse vídeo, assiste o vídeo de como afinar, afina seu violão e volta aqui para essa aula. Aqui na mão esquerda, que é a mão que faz os acordes no violão, a gente tem algumas nomenclaturas importantes para você conseguir localizar as notas e os acordes aqui no braço do instrumento. Então, nos dedos da mão esquerda, o seu dedo indicador, você vai chamar ele de dedo 1. O dedo médio, você vai chamar de dedo 2. O anelar, você vai chamar de dedo 3. E o mínimo, o mindinho, você vai chamar de dedo 4. Então, dedo 1, 2, 3 e 4. Isso é importante para a gente localizar as coisas aqui no braço do instrumento. Daí, vindo aqui para o braço do violão, você tem aqui essas divisões, a gente tem essas divisões, esses quadradinhos, a gente chama de casa. Então, aqui você tem a primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta casa e por aí vai ao longo do braço do violão. Isso aqui é uma espécie de mapa que a gente vai utilizar para conseguir montar os acordes aqui no braço do violão quando você precisar interpretar um solo, uma escala. Você precisa saber isso aqui para você conseguir se localizar ali no braço do instrumento. É muito importante. Tendo entendido isso, eu vou te passar aqui os seus três primeiros acordes para você começar a tocar aí no violão. Que vão ser os acordes de Lá maior, o acorde de Mi maior e o acorde de Ré maior. Esses três acordes. Você vai ver que eu vou deixar um diagrama aí para você conseguir montar o acorde, interpretar aqui no braço do violão. e o diagrama não vai estar com o nome do acorde por escrito, tipo Lá maior. Vai estar apenas a letra A, por exemplo, no Lá maior. Isso é o sistema de cifras que a gente utiliza, o sistema com letras, números, símbolos para identificar as notas e os acordes. Não vou te passar detalhadamente aqui agora, depois eu posso deixar aqui um vídeo aqui do canal onde eu explico, posso deixar aqui no card para você ir lá assistir depois de forma mais detalhada. Mas vamos pegar só o básico aqui. O Lá maior, você vai identificar ele com a letra A, o Mi maior com a letra E, tudo maiúsculo, tá? E o Ré maior com a letra D. Então, Lá, letra A maiúsculo, o Mi, letra E, e o Ré, letra D, tá? Então agora a gente vai montar acorde por acorde aqui no braço do violão. Vamos começar aqui com o acorde de Lá maior. Você vai começar montando da seguinte forma. Dedo 1, né? A gente já viu o indicador Dedo 1, na segunda casa, na quarta corda. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Quarta corda. Primeiro, segunda, terceira, quarta corda. Segunda casa, Dedo 1. Montou aqui, ó. O Dedo 2 vai na segunda casa da terceira corda. E o Dedo 3 na segunda casa da segunda corda, ó. Então vai ficar assim, ó. Todos na mesma casa, né? E você vai tocar o acorde de Lá maior partindo da quinta corda pra baixo. Você não toca a sexta corda. Porque aqui na quinta corda é onde tá a nota Lá. Lembra o nome das cordas? Então vai ser o baixo do acorde, a nota mais grave. Então você vai tocar aqui, ó. Da nota Lá pra baixo, ó. No acorde de Lá maior. Então você aprendendo a montar o acorde, como que você vai praticar? Você vai montar aqui o acorde, sempre mantendo uma boa postura. Tocar a partir da quinta corda. E vai tentar sempre conseguir ouvir o som das notas de forma clara, ó. No começo, provavelmente, vai sair... Assim, não vai sair muito som. É normal, tá? Mas daí você tem que treinar pra conseguir escutar esse som aqui, ó. O som limpo, tá? Então procura não quebrar a falange na hora de montar o acorde, ó. Deixar os dedos assim pro dedo não esbarrar na corda de baixo. Deixa o dedo fazendo uma espécie de curva, tá? A palma da mão não pode encostar aqui no braço, tá? Então deixa mais... O polegar deixa um pouquinho mais pra baixo, aqui, pra você ter essa abertura e conseguir montar o acorde aqui, ó. Com a pontinha dos dedos nas cordas, tá? Isso vai favorecer pra você conseguir tocar o acorde e não esbarrar o dedo na outra corda e o som sair perfeito, né? Então você vai aplicar essas dicas aqui técnicas pra todos os acordes. Então, Lá maior. Agora vamos aprender um Mi maior, ó. No Mi maior, você vai colocar aqui, ó. O dedo 1 na primeira casa, na terceira corda. O dedo 2 na segunda casa, na quinta corda, aqui em cima. E o dedo 3 na segunda casa, na quarta corda. No Mi maior, você vai tocar todas as cordas, ó. Beleza, ó. Porque a gente tem aqui o baixo, ó. A nota Mi, né? Sexta corda. Então você toca todas as cordas. Então a gente já aprendeu o Lá maior e o Mi maior. Dois acordes aí, seus dois primeiros acordes até agora no violão, hein? Comenta aí se você tá gostando da aula, tá? Muito importante a sua participação aqui. Eu sempre olho todos os comentários de vocês. Agora vamos aprender o Ré maior, que é esse acorde aqui, ó. O Ré maior também vai ser bem simples. Você vai colocar aqui o dedo 1 na segunda casa da terceira corda, ó. O dedo 2 lá na segunda casa, primeira corda. E o dedo 3 na terceira casa, segunda corda. E o Ré maior, você toca da quarta corda pra baixo, ó. Que é onde tá o baixo aqui, ó. Corda Ré, né? A nota Ré. Então tocou da quarta corda pra baixo, ó. O Ré maior. Então a gente viu o Lá maior, o Mi maior e o Ré maior. São seus três primeiros acordes. E a mesma coisa que eu te falei no Lá maior, do posicionamento aqui dos dedos, e treinar você tocar e escutar o som da nota, ó. Pra não sair assim, ó. Você vai fazer no Ré maior e no Mi maior, tá? Então o seu objetivo principal agora é conseguir tocar o acorde e sair o som limpo, tá? Então você vai treinar, vai repetir. Não precisa se preocupar agora em trocar de acorde nem nada. Vai conseguir tirar o som limpo no acorde. Então você já conseguiu aprender aí os seus três primeiros acordes no violão. Muito legal, né? Agora eu vou te passar aqui uma batida básica, né? Um ritmo básico aqui pra você também começar a desenvolver essa parte rítmica, desenvolver a sua mão direita aqui que é muito importante, a mão que a gente faz o ritmo. Pra treinar o ritmo, por enquanto, a gente não vai usar os acordes. A gente vai treinar o ritmo de forma isolada, tá? Então eu vou te passar aqui os movimentos da mão direita. A gente não vai utilizar aqui a paleta. Agora a gente vai utilizar os dedos e você vai utilizar os movimentos da seguinte forma. Quando você for tocar pra baixo, você vai tocar com a ponta desses três dedos aqui, ó. Indicador, médio, anelar, ó. Eu vou colocar o acorde aqui só pra exemplo, tá? Mas não precisa se preocupar com o acorde por enquanto, ó. Então você vai tocar pra baixo com a ponta dos dedos. E pra cima, com a parte de trás do polegar, ó. Beleza, ó. Esse vai ser o movimento. Se você quiser até fazer um pouco aí pra treinar, ó. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Pra você se acostumar com esse movimento, ó. Deixar a mão bem solta. Posiciona o seu antebraço aqui bem na quina do violão aqui em cima. Deixa a mão bem solta, ó. Se quiser fazer esse movimento, aí você pode pressionar aqui com a mão só pra abafar as cordas. Esquece os acordes por enquanto, ó. Pode fazer isso aqui, ó. Pra você treinar. A batida que eu vou te ensinar aqui é uma batida muito utilizada pra tocar vários tipos de música. A gente chama ela de batida de balada. Que você pode tocar várias músicas. Tem música de pop rock, música pop, sertanejo que utiliza essa batida aqui. Então vai ser uma batida muito útil aí pra ser a sua primeira batida no violão. Como que você vai fazer, ó? Você vai dar um toque pra baixo, ó. Com todos os dedos. Depois você vai dar um pra baixo e um pra cima. Então ficou assim até agora, ó. Baixo, baixo, cima. Depois você vai tocar pra cima, pra baixo e pra cima. Então ficou assim, ó. e vai repetindo, ó. Conseguiu pegar? Vamos de novo, ó. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. E você tem que colocar esses movimentos dentro do ritmo. Então presta atenção no ritmo, ó. Então você vai dar uma acentuada, né? Na segunda batida pra baixo, ó. Conseguiu perceber? essa acentuada que vai vai caracterizar aqui o ritmo, ó. Baixo, baixo, cima, acentuando mais pra baixo, ó. Tchum, tchá, 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 tchum, porque daí quando você tocar com o acorde, ó. Então você tem que colocar isso dentro do ritmo. Uma coisa muito importante é você não ficar preso somente nas setinhas. Deixei as setinhas aí pra você ver os movimentos, né? Não ficar preso somente nessas setinhas e tentar memorizar o ritmo. É por isso que eu cantei aqui o ritmo, né? Tchum, tchá, 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 tchum, isso aqui é um macete pra você memorizar o ritmo, né? Que é o mais importante você conseguir memorizar. É mais importante do que as setinhas aí pra cima e pra baixo. Lógico que as setinhas ajudam, né? o sentido do movimento. Mas você tem que prestar atenção pra memorizar o ritmo. Pra treinar o ritmo junto com os acordes você pode treinar em apenas um acorde de cada vez, né? Então você começa treinando lá só com o Lá maior, ó. Você pode treinar apenas com o Mi maior. Lembrando sempre de tocar a partir da tônica, né? O Lá maior eu tô tocando a partir da quinta corda. O Mi maior a partir da sexta corda. E o Ré maior a partir da quarta corda. Então você pode treinar um pouco em cada acorde e depois treinar trocando os acordes também. Então você toca ali, ó. Um compasso no Lá maior. Você pode contar, ó. Um, dois, três, quatro. E mudou pro Mi maior. Você pode tocar duas vezes, né? Dois compassos no Lá maior pra ficar mais fácil, né? Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mudou. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mudou. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E muda de novo. Só que daí você não pode dar essa paradinha. Você tem que continuar tocando o ritmo mudar o acorde sem parar, ó. Um, dois, três, quatro. 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 Beleza? Então é um exercício básico pra você já começar a treinar o ritmo já com a mudança de acordes, tá? Então você vai começando a se habituar com isso pra daqui a pouco começar a tocar suas músicas. Depois que você treinar isso que você já estiver seguro fazendo esse ritmo esses acordes você já consegue tocar algumas músicas, tá? Então já são ferramentas pra você utilizar e tocar as suas primeiras músicas. Então tem músicas que tem apenas esses três acordes e essa batida e você consegue tocar. Por exemplo, Parabéns pra Você, ó. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Então apenas esses três acordes que você aprendeu aqui e essa batida, ó. Sei lá, outra música que tem isso aqui, ó. De mãos atadas Pés descalços Sem você meu mundo andava de pernas pro ar Tá vendo? Uma música famosa e conhecida apenas com esses três acordes e essa batida. Então de uma forma simples você consegue começar no violão consegue tocar suas primeiras músicas você pode ver que não é uma coisa tão difícil assim quanto as pessoas dizem por aí, né? Você consegue sim aprender a tocar. Lógico que depois tem coisas mais complexas pra você estudar tem outras coisas aí pra você aprender só que isso aqui é um primeiro passo pra você já começar a treinar e ficar motivado a estudar mais. Se você quiser aprender mais sobre violão quiser ter o meu acompanhamento seguir a minha metodologia exclusiva vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu curso online de violão que é o Tocando Fácil Online lá eu vou te acompanhar desde o zero absoluto até você conseguir tocar todas as músicas que você gosta pra animar o pessoal numa roda de amigos num churrasco no final de semana você que gosta de tocar na sua igreja que tem vontade de tocar na sua igreja então é um curso completo ali pra você que é iniciante vai do iniciante até o intermediário então você pode vir que eu vou te ajudar a realizar esse sonho aí com muito prazer te ajudar a aprender a tocar violão o link tá aqui na descrição se você gostou aqui do vídeo deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações e eu vou deixar aqui em algum lugar da tela pra você clicar e assistir um outro vídeo que eu gravei ensinando músicas fáceis também com três acordes pra você já começar a montar o seu repertório aí no violão tá só clicar aqui em algum lugar pra você assistir eu te vejo aqui uma próxima aula valeu 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 valeu